Beleza, galera? Estamos aí hoje aqui na praia de Martim de Sá, aqui em Caraguatatuba. Hoje está 24 graus aqui, então é um dia gostoso para a praia. Solta, solta, calor. E a gente já quer deixar um feliz dia dos pais para todos os pais. Está certo, Eliane? Isso aqui é Martim de Sá. E já se inscreve no canal, deixe seu like. Compartilhe o vídeo. E nos ajude aí que a gente vai estar mostrando, a intenção da gente é mostrar todas as praias do litoral norte. Essa é a Martim de Sá, uma das praias mais badaladas aqui de Caraguatatuba. Olha para você, é muito bonito aqui. Tem todo o quiosque, tem todo o aparato para você, turista, vir aqui e aproveitar legal. O mar é muito bonito aqui, é muito bonito aqui. A água está quente. A água hoje está quentinha. Olha só, tem a criançada aproveitando aí. Esse é o ponto que é mais calmo. Dá para fazer criança. Tem infraestrutura total aqui de quiosque, banheiro, até ducha tem. E é isso aí, galera. Para vocês aí, ó. Litoral norte paulista, Caraguatatuba, praia de Martim de Sá. Se inscreve, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Feliz dia dos pais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.